e aí é isso é o tanto de passarem que tem no chão aqui ó aqui na frente aqui ó eu vou ter que ver Olha o que que tem ali pessoal no chão lá, ele não tá me vendo não, tá me vendo não. Olha lá, dedo mato, ele não tá me vendo não. Olha lá. Olha lá, olha lá. Viro. Ele não me viu não, ele não me viu não, o gato. Ele tá querendo pegar os passarinhos. Ele vai lá dentro do mato. Que legal. Vocês viram o gato dentro da mata? Eu não sei se é doméstico ou se é vagem pessoal, eu não entendo, eu não conheço muito. Eu não conheço de gato não, eu conheço de gata. Eu tô falando sério pessoal, eu não sei onde esse gato apareceu não. Eu tava sentado pra ver se eu formava rolinha e eles passaram em forno pra cima de mim quando eu era o gato. O gato, eu digo, mas rapaz que legal. Ele tá tentando, ele tá não, tá tentando pegar uns passarinhos aqui. Eu não sei onde ele tá mais, ele sumiu pra aqui pessoal. Ele vai pra aqui. Ele tá abrindo. Ele vai ver com eles. Ele vai te sou vern Sinai. Ele vai te går para aí? Ele vai ter que fazer tinta. Então, ele vai ter que fazer. Ele vai te t küçemar. Ele vai se اس fotogra porque nós to butando os'droyos de fábancos. Let's keep this up. E o que eu odia? 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 aqui aqui esse é o cancão aqui o cancão aqui eu estou atrás pessoal de um cancão e vir fazendo isso daqui a ver se eu vejo isso aqui mas está difícil demais é espelho demais vou passar nem aqui agora tem uma asquita, tem uns espinhos aqui será que está tendo espinhos, deixa escancar não vou desistir não, vou atrás, ver se fica na beira de lago, como que você acha? eu também vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, desculpa alguma coisa aqui, e eu fui